O Internacional vence o América Mineiro fora de casa, sobe na tabela e agora mira até mesmo uma possível vice-liderança no Campeonato Brasileiro. Dos mais improváveis, Alemão e Jean Dias têm a redenção aqui em Belo Horizonte. Enquanto isso, lá em Porto Alegre, jamais, nunca ousem comparar torcidas. A chegada do Enervalência já está valendo demais. Vamos falar sobre tudo isso? Então fica comigo depois da vinheta. Fala, Colorado! Fala, Colorado! Como é que vocês estão? Tudo beleza? Bora falar do Internacional, atualizar as informações aí do nosso clube e entender um pouquinho do futuro do Inter, que tem uma semana trepidante, uma semana decisiva, uma semana de semestre. É, meu amigo, de semestre. O jogo agora contra o Independiente Medellín na quarta-feira é Copa do Mundo para o Colorado, que precisa vencer. E aí classifica não só para as oitavas, mas classifica em primeiro. Classifica em primeiro. Para não depender, é claro, de resultados paralelos. O Nacional deve ganhar do Metropolitanos, não tem muito mistério. Mas assim, aproveitar este embalo dos últimos momentos, dos últimos jogos. São oito jogos sem derrota. Oito jogos sem derrota e eu vou fazer sempre aquele ponto ou aquele parênteses, né? Eu sei que teve a desclassificação pro América, mas aquilo não volta, né? O que volta agora, o que tem é a estatística. São oito jogos sem perder e um jogo que o Internacional fez aqui no Independência, principalmente em termos de virada. Para a estatística é espetacular. Para a performance, nem tanto. Nós vamos falar sobre muita coisa aqui de bastidor, principalmente, tá? Estive depois lá no hotel da delegação do Inter. Tem muita coisa pra gente conversar nesse conteúdo. Fica comigo até o final do vídeo. Te inscreve também no canal. Te inscreve, a gente já tá ali nos 29, quase, e tal. E aí a gente tá buscando aqueles 30 mil ainda até o finalzinho do mês. Vai ser difícil, eu sei. Mas se a gente se puxar, a gente consegue, beleza? Vamos lá. Vamos falar do jogo rapidinho, tá? O jogo, todo mundo aqui, todo mundo aqui em Minas Gerais, em Belo Horizonte, falou no off, né? Claro, que o Inter não fez um bom jogo. O Inter abriu mão do Alan Patrick, o Inter abriu mão do Bustos, do Vitão. O Luiz Adriano também não jogou, basicamente, na posição dele, vamos dizer assim, né? Então, todo mundo sabe que faltou performance. Todo mundo sabe que o Internacional não entregou aquilo que o torcedor espera. A camisa é muito pesada, né? Pra jogar um futebol tão pobre como nesse domingo, à noite, aqui no Independência. Só que, só que, tem uma questão importante. Algumas falas valorizam a entrega dos jogadores, principalmente do Jean Dias, né? Que foi um dos autores aí do gol, né? Gol de letra e tal. O gol que fez... Dá um olhado, repou no Vozes do Gigante. A gente deu uma dançadinha de macarena assim, tá? A galera que sabe bem o que a gente tá falando lá do Vozes do Gigante entende. Mas, assim, o Jean, ele foi meio que um armador humano, não foi muito bem na questão das suas escolhas, né? O alemão depois entra no segundo tempo e aí sacramenta aquilo que eu já tinha dito pra vocês, né? Não vai sair para o Coritiba, não vai sair pro futebol brasileiro. Se o alemão sair, sai para o exterior. E aí, o alemão vai lá também e faz o seu gol. Depois de muito tempo sai, inclusive, botando a bola embaixo da camiseta como um gesto de que a mulher está grave e tal, né? Muito bacana também o que aconteceu aqui. O Mano, inclusive, fala sobre isso, né? De que tinha performance e não tinha resultado. E agora tem resultado e não tem performance. E que parece que, às vezes, as pessoas não estão sempre 100%, né? Mas nem o Mano tá 100%, nem a direção de futebol, nem o contexto como um todo do departamento de futebol. Eles querem agora. O Mano falou que aproveitou a parada pra melhorar a questão física. E agora, depois do Cruzeiro, sábado, à noite, no Beira-Rio, nove da noite, né, cara? Nove da noite. Imagina o frio que não vai dar. Então, assim, depois do Cruzeiro, eles vão ter uma semana limpa pra trabalhar também. E aí, a parte técnica e a parte tática vão ser, daí, sobressalentes. Ou vão tentar, pelo menos, né? Dar uma régua, subir um pouquinho a régua da questão tática e técnica. O Inter sabe que, principalmente, ganhar faz com que não só confiança, né? O jogador começa a ficar com confiança e, automaticamente, tu melhora no teu processo de, não só a evolução, mas o teu processo até técnico. Mas eles, o Inter, o próprio Mano, disse isso, né? Ganhando é melhor pra tu arrumar coisas que não estão boas. E eu concordo com ele, né? Eu acho que ele tá muito correto nesse sentido. Ele me disse, depois que a gente, depois que acabou a coletiva, na passada, chamei ele e disse assim, e os quatro que estão no DM? Daí, ele me disse, devemos ter todo mundo, tá? Mas tem dois que não vão jogar. É certo que não vão jogar. Então, nem alimenta, meu parceiro, se tu tá me assistindo aqui, nem alimenta a esperança. Arangues e Gabriel. Eles estarão até na delegação. Eu não sei se eles vão estar na lista dos relacionados, tá? Mas eles estarão com os jogadores no hotel e tudo mais, num sentido de up, né? Num sentido de pra cima e tal. Todo ingrediente, todo personagem, vamos dizer assim, né? Vai ser valorizado pra esse jogo de quarta-feira. Então, eles estarão com a delegação. Quem pode ser uma opção é Maurício e Depena. Esses dois, o mano não chegou a fazer aquela cara feia, assim, vamos dizer, né? Aquela cara de, hum, não sei, sabe? Mas o Arangues, ele chegou aí e disse, ele olhou o Gabriel, ele disse, não, não, nenhuma chance, né? Então, Gabriel e o Arangues fora, Depena e o Maurício dentro, tá? Cara, aí a gente pode falar sobre questões de negociações, tá? Porque aqui, aqui em Belo Horizonte, óbvio que foi perguntado do Lanzini, óbvio que foi perguntado do Piovi, né? O zagueiro argentino que a mídia, né? A imprensa argentina destacou que o Inter tem interesse e tal. E, obviamente, todo mundo negou, mesmo nos bastidores, tá? E aí até, tipo assim, a gente tem bala na agulha pra trazer alguém? Estamos tentando. A gente tem proximidade de algum jogador? Ainda não. Sabe? Porque o Inter tá muito cético e muito objetivo nessa questão aí de como foi ou como vai ou como vem. Porque sabe que tem dificuldade financeira, sabe que é complicado competir com a SAFs, principalmente, com o Flamengo, com o Palmeiras. Então, o Inter tá tentando, ao máximo, sair do mercado ou fugir, vamos dizer assim, de conversas de mercado pra não alimentar, por exemplo, informações, notícias e tudo mais. E aí o que acontece? Lá no Palmeiras, no Flamengo, os caras descobrem. Ah, não, mas os caras tão assim, os caras tão assados. Vamos pra cá, vamos pra lá. E quando vê, o Internacional acaba tomando uma chapoletada e o jogador acaba em outro clube. Por exemplo, Matias Rojas. Só pra ter uma ideia, que acabou no Corinthians. E o Internacional queria. O próprio Lanzini, que tá livre no mercado. O Zalazar também, que tá pra sair. Que tá pra sair do Schalke. Aquela coisa, tá todo mundo conversando. Então, o Inter tá tendo prudência nesse sentido. Cara, a coisa mais maravilhosa que deu pra gente dizer neste domingo, né, de domingo pra segunda, foi a chegada de Enervalência no aeroporto, tá? Obviamente, não tem um dado oficial, mas pelas imagens que tu tá dando uma olhada aí, inclusive, que eu peguei um pouco do Vozes, um pouco do Mundo Colorado também. Tem mil pessoas aí, né? Fácil, fácil. O equatoriano, então, chegou ontem, depois de curtir um tempo de férias, né? Um período de férias foi recebido pela família. Foi recebido pela esposa, pelos filhos e foi recebido por uma massa incrivelmente, né, empolgada com a possibilidade do Enervalência chegar aqui. Repercutiu no mundo todo. As redes sociais do Equador, os jornais do Equador, os jornais da Turquia, todo mundo ficou impressionado com a torcida do Internacional. que tava, por exemplo, no aeroporto, numa madrugada de domingo pra segunda, aos berros e cantando e com bumbos e com música a todo vapor, né? E de forma ordeira, deixar bem claro isso, né? Deixar bem claro mesmo, de forma ordeira. Até todo mundo queria chegar perto do jogador, é óbvio, né? Mas, mesmo assim, os seguranças do clube abrindo e deixando ele passar, a galera chegando no, vamos dizer assim, tendo total respeito pelo momento do que tava acontecendo. Só pra ter uma ideia, o Vozes do Gigante botou 9 mil simultâneos a uma da manhã, sabe? Na live que nós abrimos com o Lucas Collar, direto do aeroporto Salgado Filho. Um absurdo que se viu. Rapidinho, porque o conteúdo, eu sei que o conteúdo tá grande, tá? Mas o que vai acontecer hoje? Ele vai entrar com crianças da FECI. Ele vai entrar com crianças da FECI no palco armado, tem telão e tudo mais. Vai ter música, Ted Correa vai cantar. Ted Correa vai cantar hoje. Inclusive, tem outros cônsules culturais, né? Que também foram convidados. Tem a possibilidade do Serginho Moá cantar também. Então, tá muito bacana o que o Internacional tá programando pra essa festa do Gigantinho hoje, 19 horas, tá? Os ingressos estão praticamente esgotados, ainda que todo mundo estima na casa dos 7 mil, 8 mil torcedores agora no Gigantinho a partir então das 19 horas, como eu falei. Depois tem a coletiva, depois tem a coletiva, né? Aí na sala de imprensa do Beira Rio. E, óbvio, também eu te trago tudo aqui que aconteceu de bastidor e o Vozes do Gigante vai estar ao vivasso lá no Gigantinho, beleza? Saio daqui agora de Belo Horizonte ao meio-dia. Chego em Porto Alegre, lá por volta das 5 horas, já saio do aeroporto e vou direto pro Gigantinho pra gente viver isso aí e curtir isso aí junto, beleza? Cara, se tu chegou até aqui mais uma vez, eu vou te agradecer demais. E a gente vai falando, sempre tem muita coisa pra tratar do Internacional. Vamos, Inter, e mais uma vez eu vou dizer, jamais comparem. Um forte abraço. Tchau.